E aí pessoal, tudo bem? França Rezende na área. Estamos aqui na nova obra em Rio Preto. Esse aqui já é o primeiro banheiro. Material esse aqui dá 55 por 1 e uns quebrados. E aqui pessoal, são 3 paredes. Revestimento bold, né? E a gente está fazendo aqui pessoal, com uma junta de 1,5. Revestimento bold, mas com um juntinho de 1,5. E aqui também, né? Esse vestimento maior também, junta de 1,5. Amanhã pessoal, nós vamos começar um segundo ambiente. E nesse ambiente nós vamos começar gravações aí das novas aulas do curso. Esse aqui foi o primeiro ambiente teste, né? A gente fez esse aqui pra entender como que o material funciona, até porque são materiais diferentes, de marcas diferentes. Esse aqui é uma marca e esse aqui é outro. A interação desses materiais aqui, a gente tem que entender como que era pra começar no outro banheiro já sabendo como que... o que dá pra ser feito e o que não dá pra ser feito pra poder gravar uma aula boa pra vocês. Beleza? A primeira aula que a gente vai gravar, pessoal, é sobre isso aqui, ó. Sobre material não retificado, material bold, como trabalhar com ele. Aqui, pessoal, dá pouquíssima variação de diferença de tamanho porque esse material é retificado. Já nesse material bold, dá mais diferença de tamanho e tem umas dicas, umas técnicas que a gente usa pra dar a disfarçada, pra ficar um ambiente harmonioso, como vocês estão vendo aqui. Dando uma disfarçadinha, pessoal, de como a gente pode deixar um material, às vezes, que não é tão bom, mas com uma classe A de acabamento. Beleza? Aguardo vocês os novos vídeos no canal Azulegista e nas aulas também no Azulegista.net. Quem ainda não comprou, entra lá, acessa muita coisa nova aqui. Vou mostrar um pouquinho da obra pra vocês aqui, pessoal. Esse aqui é o primeiro ambiente que a gente gravou, né? A gente gravou aquele primeiro vídeo pro canal. Agora nós vamos começar os outros banheiros. Já estamos soltando também massa de regularização aqui, ó, o mestre da Rio tá fazendo a massa. Tem muita coisa aqui pra ser feito. Tem muito revestimento pra fazer. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o corredor que dá acesso aos outros quartos. Aqui, de materiais que vai ser usado nesse banheiro aqui, ó. Aqui mais um banheiro. Esse lá, ó, mestre da veia. Ó, vizinho aí na veia, né? Esse aqui é um outro banheiro. Ó, igual aquele. Ele é espelhado. E o banheiro que eu vou começar amanhã as gravações, pessoal. Esse banheiro aqui, ó. É um banheiro maior. O banheiro do casal, né? Chuveiro duplo, ó. Vai ser ducha dupla. Ducha de um lado, ducha de um outro. E aqui vai ter uma particularidade interessante. Esse fundo aqui é material não retificado. Aqui, pessoal, vai uma coluna de quatro peças retificadas, subindo o box dos dois lados. E toda a parte externa aqui, material não retificado também, mas tudo junto é de um e meio. Então, como fazer essa meça de materiais, retificado, não retificado, como fazer isso ficar bom, é isso que eu vou ensinar pra vocês nos vídeos do canal e nas novas aulas aí do curso, beleza? Valeu, pessoal. Aguardo vocês aí em breve, dando like nos vídeos do canal Os Legistas e também no curso asulegista.net. Aguardo vocês. Tem brincadeira pra caramba. Eu vou levar vocês na sala pra vocês verem o tanto de material que tem aqui pra sentar, gente. É muita coisa. Essa casa é grande pra caramba. O condomínio fechado aqui na nossa região. Aquilo ali tudo é piso. Aquilo é piso, aquilo é piso. O mestre Davi tá fazendo a massa lá fora. Massa aqui, pessoal, é tudo com o Davi. Caprichoso. Detalhe que eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, a gente faz a massa de regularização aqui. O Davi tá lisca toda a massa no nível a laser. Toda a massa tá liscada no nível a laser. Amanhã eu mostro pra vocês como é que é que faz, beleza? Aqui vai Metroite na cozinha. Esse aqui é o Metroite que vai nessas paredes da cozinha aqui. O pessoal tá fazendo a piscina também, ó. Área de rosqueira. Casa é grande pra caramba, gente. Aqui nós vamos ter lavanderia. Lavanderia, o material já tá aqui também. Duas paredes completas aí na lavanderia. Biso pra dar um pau aqui. Tem muito material aí. Beleza, pessoal? Em breve aí, mais informações sobre essa obra, vídeos pro canal e aulas do cursoasleista.net. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço. Fui. Tchau. 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 Obrigado.